Esse é o DJ Arana! O mais bravo da Trump! Esse é o DJ Arana! O mais bravo da Trump! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ela não vai em sangue quando a gente me olhou Tá cheio de maldade, padre, ele me alastou Venho me recitando, pedindo comer meus chocos Aí hoje me pega assim, ó E eu de jimbo velho pra moço, 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 moço é chata E eu de jimbo velho pra moço, moço é chata Bota, voza, 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 moço, moço é chata Vamos lá. 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 Vamos lá.